E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, nos dê essa honra, nos dê essa moral, se inscreva, deixa o like, ó, deixa um comentário já agora, irmão, deixa um comentário já agora e aí no final você me comenta o que que você achou do vídeo, pode comentar qualquer coisa aí que já ajuda no engajamento, certo? E aí, irmão? Muito bem, Alessandro, vamos falar sobre Marcos Mion, que está sendo cancelado porque gravou um vídeo, assim, mais direcionado para os atletas que estão nas Olimpíadas, que estão pedindo desculpas aos brasileiros por não terem conseguido, por não terem conseguido medalha e ele grava esse vídeo pedindo pra que eles parem de pedir desculpas porque a culpa de eles não estarem conseguindo alcançar alguns resultados também é por conta do Brasil não incentivar o esporte. Isso é verdade. Você acha que isso é verdade, Alessandro? E a ciência também. Você acha que o nosso governo não incentiva o esporte? Não, nenhum governo. Essa não dá nem pra pôr na conta do Lula. Só que acontece o seguinte, ele usou a palavra governo, meu anjo. Ah, e governo o pessoal entendeu. E os lacradores de plantão falaram. O pessoal ouviu o Lula. O pessoal ouviu o Lula. Tá falando do Lula? Tá falando do Lula. Tá falando que os atletas não estão conseguindo medalha por causa do Lula e aí a galera tá cancelando ele agora. Deixa eu só te pedir 30 segundinhos. 30. Jogo rápido. Jogo rápido. Pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga aí. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. E como eu sempre falo pra vocês, o Paracleto é o que faz o humor mais perigoso de hoje em dia aqui no Brasil. Aquele humor que é engraçado, mas ele mexe, adivinha com quem? Ele mexe com as celebridades políticas. Olha só quem também está fazendo aqui memes do Taxad, a grande quadrilha, a paródia da música, a grande família. Dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto e eu preciso que você, por favor, deixe um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que o Paracleto continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Muito bem. Vamos direto para o vídeo. Porque agora, Alessandro, a galera tá falando, a galera da lacração, que ele virou um coach malhado evangélico conservador reaça. É isso. Meu Deus do céu. Resgataram fotos dele visitando o Bolsonaro. Aí falaram... Mas nem perguntou a causa, né? Porque a única foto que ele tem com o Bolsonaro foi por uma boa causa. Então. Ah, e a gente gosta dele porque vê ele lá com o filho dele que é PCD, falando sobre a causa. E foi justamente por isso. E agora ele dá um vacilo desse de falar do nosso governo. Enfim. Cadê o vídeo, meu anjo? Mostra o vídeo aí pra galera. Vou deixar... Vou dar... Vou dar a palavra aqui pro... Pro Mion. E aí você vai ver em que contexto que ele falou isso aqui, né? Opa, você me mandou o vídeo errado aqui. Te mandei errado? Te mandou o vídeo da Bramizuela. Pera aí que eu vou te mandar este aqui que é direto do Metrópolis. Aqui, 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 ó. Foi, né? Então vamos lá. Aqui, aqui está o Mial. A galera... Os atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido. Está me batindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida, vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Não vocês. Aliás, eu fui checar, tá? Para ter embasamento no que eu estou falando. E a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$ 2 mil por mês no site salario.com. Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal. Mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra, assim. Pega um cara como Isaquias, de repente, do nada, um brasileiro ganha uma medalha olímpica em canoagem. Óbvio que do nada é moto de falar, porque o cara dedica a vida inteira para isso. A gente tem esse esporte no Brasil, mas do nada é a sensação que dá para a gente, para o grande público. Porque a gente não acompanha, não fica sabendo de nada, porque não tem investimento. E para para pensar, sem quase nada de investimento, o cara ganha a medalha olímpica contra os melhores do mundo. Com países que investem em milhões e milhões e milhões, os seus atletas é surreal. Sabe um nome que resume o poder do atleta brasileiro? A Raíssa. Se você falasse 10 anos atrás que o Brasil ia parar em frente à TV para torcer para a modalidade de skate feminino, ninguém ia acreditar, cara. A gente ouve um double fly, backslide, flip, olie, etio, plex... Meu Deus do céu. Era melhor ter dito assim, as manobras. A gente ouve as manobras. E a gente... Sem saber nada do que é. A gente grita como se fosse o Luiz Roberto narrando um gol, gente. Isso é o poder do atleta brasileiro. A Raíssa tem seus patrocínios, mas eles vieram depois. Depois, depois que ela ganhou. O sonho é que eles venham antes. Os caras sempre ganham antes. A gente tem um berço de atletas subsidiados. Eu sou sócio do Clube Pinheiros aqui em São Paulo. O investimento que o clube faz nos seus atletas... Porque eu acompanhava muito mais quando meus filhos eram menores, eles faziam os esportes no clube, eu ia todo final de semana e eu via... Ah, mas também só os moleques leite com pera também, né? Lá as faixas para os atletas, o investimento, as facilidades, né? Mas isso não é para o atleta, Mion. Isso é para você. Para você, você, o ministrão lá, continuar apagando o Clube Pinheiros. Não vem com essa de ir para os atletas. Ô, Mion. Ô, Mion. Nádio. Cala a boca, Mion. Vamos falar uma parada séria aqui. Vamos falar uma parada séria aqui. Parada séria é o seguinte, tá ligado? Vou só subir o vídeo aqui que ele está pedindo aqui. É, Alessandro, mas só que ele está falando... Ele está falando do país não incentivar o atleta. Quantos atletas já gravaram um vídeo falando que não conseguem treinar, não conseguem dedicar porque não se sustentam? Sinceramente, o problema não é o governo. O Lula. O incentivo, né? O Estado, nesse caso, eu não acho que ele é o problema. Eu acho que o problema, de verdade, é o povo. O povo brasileiro é educado a não achar da hora os seus. O povo brasileiro é educado a achar da hora o gringo. O gringo é da hora. O japonês. Olha aquele japonês. Tem uma japonesa do tiro. A porra da japonesa foi lá e deu um tiro. Aí ela fez assim, ó. Ela é coreana, eu acho. Foi muito louco, pai. Aí, olha lá. Como se fosse um anime. Malandro, malandro. Os caras estão gozando por causa dessa mulher, porque ela fez isso. Muito mala. Caí, gostou. Você é um brasileiro que faz a mesma coisa, olha lá. Tinha que ser cria da Rocinha. Olha lá, mó mala, funkeiro mala de merda. Olha o cabelo dele também, o cabelo de funkeiro. Você é um playboy, olha lá, também mó playboy do caralho, bolsonarista. Tinha que saber atirar mesmo. É o mínimo que um bolsonarista tem que saber. O mínimo que um bolsonarista tem que... É, porque assim, se é pobre, é porque é da favela. Não, olha lá. Cria do morro, tem que saber atirar. Aí se é boy, não, é bolsonarista o branquelo. Tinha que saber atirar. Esse problema é nosso. Esse problema é nosso. A gente se acostumou a isso. A gente se acostumou a só lembrar desses esportes a cada quatro anos. A gente se acostumou a chegar num moleque que corre. Em vez de você falar assim, caraca, moleque, dá hora que você tá correndo e tal. Tá ligado? A gente se acostumou a falar o que pra ele? Pô, mas você tá estudando, né? Pra ser alguém na vida. Você tá estudando, né? Tá ligado? O boy, acontece isso com o boy. O boy é bom na porra de um esporte e tal. O pai dele é assim, não, mas você... O pai dele tem dinheiro, porque o pobre eu ainda entendo. Porque o pobre não tem dinheiro, não tem escolha. O pai dele tá lá, não, mas você vai ser advogado. Para com essa merda de jogar críquete. Para com essa merda de golfe. Golfe é pra quando você estiver tentando um cliente da Lava Jato. Aí sim você tem que jogar golfe. Para conseguir uma coisa melhor para as nossas empresas. Agora jogar golfe por esporte, não. Tênis? Para com isso. Jogar tênis. Você é rico. Você tá jogando tênis pra quê? Aí você é o pobre que quer jogar tênis. Você é pobre, você tá maluco? Você quer jogar tênis? Olha pra você, você quer ficar igual o Dória? Entendeu? É isso que o pobre vai ouvir isso. O rico vai ouvir. Porque assim somos nós, mano. Aí o moleque joga futebol. Ele joga futebol, não. Nossa, ele joga futebol. Ele joga futebol. Caramba, negão. Seu filho joga futebol, negão. Meu Deus do céu. Leva ele na escolinha de não sei aonde. Ah, eu conheço um empresário. Não sei aonde tem peneira. Vai, leva ele. E leva ele que você vai conseguir. E bota aquela pressão toda na criança. Bota a pressão toda na criança. Tá ligado? Porque é o futebol. Ah, porque é o futebol. Aí o moleque tem 13 anos. Erra a porra de um pênalti, mano. Meu Deus do céu. Parece que ele errou. Parece que ele perdeu a medalha de ouro nas Olimpíadas. A Copa do Mundo. Ele perdeu. Ele perdeu. Eu não tô mentindo, Kaique. O moleque com 13 anos. Ele erra um pênalti. Meu Deus. A torcida crucifica o moleque. Aí o moleque tem 15 anos. Tá indo bem. Tem 16. Tá indo bem. O neguinho vai lá e arruma uma mina branca. Pronto. Pronto. Ele arrumou uma mina branca. Ele já não vai mais fazer gol. Olha como a mãe dele olha pra mina branca dele. Aí vem a negada e cobra ele. Pô, você é negro. Você está arrumando uma branca? É o Hendrick. É o caso do Hendrick. Ah, mas ele assinou com o Barcelona. Ah, ele não vai mais jogar no meu Corinthians. Agora o cara não presta mais. Porque ele não tá mais jogando no Corinthians. Ah, mas o pessoal tem orgulho dele estar indo pra lá, né? Entendeu? Não. Ah, você é skatista. Nossa, ele pode ser a próxima raíça. Ele... Olha como é o negócio, né? Ele pode ser a próxima... Esse é o problema. O problema somos nós, brasileiros. O problema somos nós, que quando o cara traz uma medalha de bronze... Sabe o que significa trazer uma medalha de bronze? Vou explicar pra vocês o que significa trazer uma medalha de bronze. O que é um atleta que ganha uma medalha de bronze? É o segundo perdedor. É. Pro brasileiro é. Segundo o Kaique, ele queima que... O brasileiro... Não, mas o brasileiro enxerga igual o Kaique. O brasileiro acha que o cara que ganha uma medalha de bronze, ele é o segundo perdedor. O cara que ganha uma medalha de prata, ele é um merda. Pensa assim, e aí você puxa o sangue. Ah, boa. O Japão pensa assim. Mas o Japão incentiva desde sempre o esporte Kaique. O Japão, os pais incentivam, a escola incentiva, os amigos incentivam. Mas se você... Todo mundo incentiva. Todo mundo incentiva. É uma vergonha. O brasileiro foi ensinado a ter inveja. O brasileiro tem inveja de todo mundo. A não ser do cara que é muito rico. O brasileiro tem inveja do que tá perto dele. O amigo dele abre a porra de uma barbearia, ele corta o cabelo três, quatro esquinas depois. E se ele corta na barbearia do amigo, ele quer desconto. Eu sei disso. Eu sei disso. Porque quando eu fabriquei shape, gente próxima a mim me pediu shape de graça. Eu quase mandei tomar no cu. Que raiva. Não, porque eu acho isso uma merda. O brasileiro gosta de desconto, né? Não, o brasileiro. O brasileiro é invejoso. O brasileiro é invejoso. Esse é o problema do brasileiro. É verdade que tem muita gente que queria que você continuasse na perua. O quê? Gravando na perua velha. Ah, eu gostava mais quando você tava na perua. Eu gostava mais quando você tava na... Sabe o que? Eu não tava na perua porque era o meu estúdio. É isso que as pessoas não entendem. Eu não tava na... Não, aliás, a pessoa entende. Ela entende. É uma coisa meio retrô, né? Ah, é. Não, eu gostava mais quando você tava na perua. Não. Esse não é o... Era o trampo, né? Essa eu tiro da conta do Lula. O problema é o brasileiro. O brasileiro é assim, mano. O brasileiro, ele torce e qualquer coisinha faz ele distorcer. Não é que ele deixa de torcer. Ele distorce o cara. É doideira isso, mano. Assim é o brasileiro. O cara... Sabe o que significa ganhar uma medalha de bronze, irmão? Sabe o que significa chegar numa Olimpíada? Significa você abdicar de namoro. Significa você abdicar de rolê. Significa você repetir um movimento. Oito horas de treino, os caras ficam, né? Oito, nove horas de treino. Oito, nove horas de treino. Seguido ali, ó. Direto. E depois você tem que dormir. Tem que se obrigar a dormir, porque você precisa daquele sono. Depois você tem que fazer o resto da sua família trabalhar pra que você tenha que... Consiga o sossego daquele seu sonho, que provavelmente não vai te verter em dinheiro. É isso que significa você chegar numa Olimpíada... E você vai disputar sabe com quem? Depois de tudo isso. A sua família vai ter que pedir dinheiro emprestado pra pagar a sua condução. Pra pagar o seu uniforme, porque dependendo do esporte, as marcas não patrocinam. Fazer vaquinha pra viagem. E quando patrocina é com roupa. O que eu acho um absurdo. Um atleta de alto rendimento ganhar roupa. Um atleta de alto rendimento ganhar um tênis. Ter que vender tênis. Eu já comprei tênis de skatista profissional. Eu já comprei tênis. Eu já comprei tênis de skatista profissional que só ganhava dinheiro. Porque alguma loja contratou ele pra ser team manager, entre aspas, da marca? Eu sei o que é comprar tênis de um skatista profissional. Eu sei o que é comprar peça de um skatista profissional. Porque tem campeonato de vez em nunca. E quando tem a premiação é o quê? Dois, três mil reais. Se você ganhar. Porque se você não ganhar é... Parabéns, muito obrigado, viu? Por você ter participado do nosso campeonato. Um beijo na sua mão. Vai com Deus. Aí do lado de fora tá o cara falando assim. Olha que merda, errou a manobra. Faz essa porra todo dia. Essa porra todo dia errou a manobra. Ai, que idiota. Ah, eu vou torcer pra outra quebrar... Vou torcer pra você quebrar o pé. Tipo, você se mata de treinar pra vir um filho da puta gordo que o único levantamento que ele faz é de copo de cerveja vir dizer pra você assim. Ah, quero que ele quebre a perna. Pro meu ter a chance de ganhar. É isso. O problema tá no povo brasileiro. O povo brasileiro é invejoso. Você tá desabafando. Não, porque é verdade, mano. Eu sei o que é, mano. Eu sei o que é chegar a gente próxima e não comprar o negócio que eu tava fazendo. Querer de graça. Ah, me dá um shape seu aí pra eu testar. Eu já tava vendendo pro Brasil todo. Eu testei o meu shape, sabe como? Passando com a minha perua com uma tonelada e meia em cima. Ah, me dá um shape seu aí pra eu testar, pra eu ver se é bom. Ainda falava assim ainda, como tipo assim, como se eu tivesse alguma... Não é o cara. Se o cara chega em mim e diz assim, pô, negão, o bagulho tá louco, tá ligado? O bagulho tá louco. Pô, não tem como você me fortalecer com o shape aí e tal. Eu dá... Quantos eu não dei? O Jamal não tem um shape que ele ganhou de campeonato. Todos eu fiz ele dar ali na hora. Falei, pode dar pra alguém isso daí. Porque você não precisa. Você tem shape a hora que você quiser. Esse moleque não tem. Pode doar. Pode doar essa rodinha. Pode doar esse truque. Você não precisa. Aí vem o brasileiro. Não, não sei o quê. Não, não, não. O amigo meu. Nossa, comprou um carro novo? Mas esse aí é embaçado, hein? Esse daí é o que quebra, hein? Danado pra quebrar esse carro, hein? Não tem seu cara. É, nossa, nossa. Você comprou um poço também, né? Porque esse aí bebe... Arrumou a mina. Mano, mas você já puxou o VSM dela? Aparentemente ela tem 30. Ela tem quantos filhos? Ela tem isso, tem aquilo. Você sabe se ela não... Mãe solteira? É mãe solteira? Vixe! Muita treta. Você tá falando... Você tá insinuando que o brasileiro é invejoso? Mas é invejoso mesmo. A mina arruma um cara. A mina arruma um cara. O cara da hora ali e tal. Só porque o cara é meio bagunçado de fisionomia. Só que o cara não fez uma funilaria na lata dele. A amiga sabe o que ela fala? Não, pelo menos o pau dele é grande. Pau Médio? Ah, o quê? Pau Médio? Ih... Ah, mas ele é trabalhador. Ele é isso e aquilo. Ah, não sei não, viu, miga? Não sei não. Nossa, ele te trata bem demais, hein? Pau Médio. Pau Médio te trata bem demais. Se eu fosse você, tomava cuidado. Sabe por que ela tá falando tudo isso? Porque ela quer isso, filha da puta. Ela quer. Ela quer, porque pra ela um Pau Médio é show. O Polaco tá falando que você não aguenta uma mulher dessa. Pra ela um Pau Médio é show, tá ligado? Então é por isso que ela tá falando um monte dele. Pra você desistir, pra ela ir lá e pegar. E ela nem tava querendo um homem na hora. Mas você apareceu com um... Ela nem queria um homem. Ela tava pampa, vivendo sozinha, solteira, pá, suave, cachaçinha no final de semana. Mas aí tu vai lá, apareceu com um homem, sorrindo. Sorrindo, ela falou, não, por que você tá sorrindo? Não, estamos no Brasil. Estamos no Brasil. No Brasil ninguém sorri. No Brasil ninguém... Só quem pode sorrir é o meu influencer favorito. Esse eu quero sorrindo. Ai, dele se não sorri. Esse eu quero sorrindo. Esse eu quero ostentando. Aquela mocinha da novela, eu quero ela sorrindo, Cleide. Eu quero ela ostentando. A minha amiga que comprou uma planta... Não, essa planta, nossa, mas você sabe que isso aí dá bicho, né? Uma planta que dá bicho. Isso que ela vai ouvir, sabe que isso aí dá bicho, né? Nossa, você comprou um apartamento aonde? Vila Prudente? Você é louco, só tem demente. Não, não, não muda pra lá, não. Tá maluco, só tem doido lá. Ah, mas você não tá onde? Você não sei o quê? Você não sei... Ah, esse é o problema. Ai, meu... Aí, o brasileiro agora tá descascando o Marcos Mion, porque ele falou, o governo não incentiva. O que o brasileiro ouviu? O Lula. Ah, o meu político favorito, não. Não, não. Aí virou uma vez que o Lula e o Bolsonaro agora. O Lula, não. E o atleta que é bom saiu do foco. O atleta que se dane. Vai continuar pedindo desculpas, né? É, o atleta que se dane. Dane-se o atleta. Pô, mas eu falei que a senhora assistia a Fadinha lá no... É igual o pobre. Sabe como que o pobre... Sabe como que o pobre é... Reverenciado, não. Reconhecido? Reconhecido. Sabe quando o pobre é reconhecido? Quando ele sai da vila. Ele saiu da vila e... Nossa! Ó, porque enquanto você tá na vila... Virou um ídolo, né? Virou um ídolo. Você tá na vila, você tá começando a subir e tal. Que da hora, fulano, pá, beltrano, não sei o quê e tal. E os caras tudo te descascando. Senão você não vai ser nada. Você não vai ser nada. Funk? Nem saiu, tem dinheiro. Tá aqui ainda, tá fazendo... Como assim que você tem dinheiro? Você tá morando aqui ainda, essa porra? Quando é que você vai arrumar um trabalho decente? Você acha que o Gordinho não ouviu essa? Você acha que o MC Daniel da vida não ouviu essa? Quando é que você vai arrumar um trabalho decente? Para com isso, mano. Sua mãe se matando de trabalhar e você com um negócio de funk. Entendeu? Aí daqui a pouco o cara tá morando em Alphaville. Olha, morava na minha rua esse maluco, ó. Caralho. Vários conselhos eu dei pra ele. Vários conselhos, mano. Era do prédio da minha avó. Mano, vários conselhos, irmão. Era do prédio da minha avó. Era do prédio da minha avó, mano. Trombava ele direto quando ia sair, mano. Eu com a mochilinha aqui, ele lá fazendo, ó. Tchack, 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 tchack. É que eu não quero falar, mas se não fosse eu, eu falei. É, não, é. Eu não mei tomar mal lá, tá ligado? Mas se não fosse eu, ele, mano, não tinha nem chegado. Não tinha nem chegado. Hoje ele tá aí, ostentando, graças a Deus. Deus abençoe. Quando o cara tava lá... Chamava o sininho aí no show, né, morrinha? É. Eu só não tô lá porque eu não gosto desses negócios. Isso. Sabe como eu sei disso? Sabe como eu sei que é assim? Porque pagode era assim. Pagode, o que o cara fazia? Ele fechava um bar, ele fechava um bar, o cara deixava ele tocar no bar, em troca ele vendia, tipo, os ingressinhos. Ingressinho de 10 conto. 10 conto. Chegava lá na galera, lá, ô, vamos aí, mano. O lugar onde o cara cola. Não é o lugar onde... Ah, mas também você vai tocar lá no cu do mundo, você é louco. Não, é o lugar onde o cara cola, normalmente. Aí ele, pô, vamos lá, mano, eu vou fazer um show. Ah, mas vai você e mais quem? Vai você e mais quem? Irmão, por 10 reais, vai você e mais quem? É um tapa na cara desse músico. Tipo assim, mano, ali eu acho que... Ali o músico tem que olhar e falar assim, mano, eu quero mesmo isso da minha vida. Vai você e mais quem? Quantas vezes eu não ouvi a frase, esse negócio de internet dá dinheiro mesmo? Porque, mano, eu vejo você aí gravando vários vídeos, várias visualizações, você tá sempre com essa perua véia. É verdade, quando o Alessandro saiu da perua véia, o pessoal, putz, perdeu essência. Não, perdeu essência. O estúdio... Olha o microfone que ele tá usando, nada a ver. Nada a ver. Não, e o meu primeiro estúdio era literalmente uma caixa de madeira. O meu primeiro estúdio era uma caixa de madeira que nem quatro partes não tinha, ela só tinha três. Ela não tinha uma porta. O meu primeiro estúdio. Eu entrevistei Caio Coppola nesse estúdio. Verdade. Com barulho da rua. E o Nego falou pra mim, não sei o que, não fala... Perdeu a humildade. Perdeu a humildade. Não, agora você perdeu a humildade. Eu preferia você quando você tava naquela perua velha. Aqui, ó. Quer ver, ó. O vídeo do Kaique falou pra reagir aqui, ó. Calma aí, deixa eu descer um pouquinho aqui. Aí. Esse vídeo retrata... Retrata, ó. Tudo que o Alessandro tá falando, né? Ô, cachorro. Oi, velho. Tá bom? Queria falar comigo? É assim mesmo, te falar comigo pra você. É, hoje eu tô muito com isso com a minha família aqui. Quer cobrir o trampo hoje ali, não? Quer saber a moto pra você, cachorro. Ah, não? Calma aí, velho. Calma aí, não, não, viado. Calma aí, cara. É mais lógico que esse trampo aí. Mano, é ali na parcelaria, ali no meu lugar ali, mano. Os caras pagam bem lá? Ah, paga uns 90 conto, mano. Ah, viado. Eu vou ter um compromisso hoje também. Pô, mas rapidinho, caralho. Que hora que é o seu compromisso hoje? Meu compromisso é qual que é o horário do trampo? Dá seis à meia-noite. É a mesma fita. Dá seis à meia-noite aí. Não vou conseguir ir, não, viado. Moto própria, não vai gastar nada. Você vai precisar moto? Não vai gastar moto, capacete, habilitação. Viado, eu vou... Vou no mão mano pra fazer o corre pra você. Não. Pra mim mesmo não vai dar, viado. Tem que ser você, mano. Nossa, é que eu sou de confiança que você falou, né? É, tem que ser um cara de confiança. Caralho, viado. Posso... Pode dar um salve pra você depois? Tem que ser agora, mano. Depois do salve pra você? Vou esperar, hein. Demorou, caralho. Vou dar um salve pra você depois. Mas tem que pegar um paixardinho. Demorou, caralho. Odeio. O Brasil é isso aí, mano. O Brasil é isso, tá ligado? Esse é o foda do Brasil, mano. Então não é... Eu queria botar essa na culpa dos governantes. Ô, quem já ouviu os bodybuilders falando como que é nos Estados Unidos? Sabe como que é nos Estados Unidos? No Brasil é o seguinte. Você chega... Você começa a crescer um... Você entra numa academia. Começou a crescer um pouco. A pergunta é... Tá tomando o quê? Essa é a pergunta. Tipo assim, não é uma pergunta de alguém que te conheceu magrelinho e de repente você tá enorme. Não. É a pergunta de quem não te conhece. Esse cara te pergunta... Você tá tomando o quê? Aí você fala... Não, não tô tomando nada. Desse tamanho. É porque esse infeliz é um preguiçoso e ele acha que todo mundo é. Ah, você. Para. Ô. É a mesma coisa. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.